Música Fortes emoções vividas Grandes momentos que ficaram marcados Todos os ensinamentos que eu tive aqui hoje eu vou levar para toda a minha vida Agradeço a Deus porque Ele pode ver o nosso coração e a nossa necessidade Música Congresso da Mulher 2017 no Área Hall 22 de Outubro Prepare-se Música Música